Olá, os acusados de matar o estudante Mário do Santo Sampaio por causa de uma diferença de R$ 7,00 na conta de um restaurante no Guarujá foram condenados ontem. José Adão Pereira Passos terá que cumprir 17 anos de prisão em regime fechado e o filho Diego Souza Passos, 14 anos. Já o garçom Robinson de Jesus Lima ainda será julgado em 2016 e aguarda a decisão em liberdade. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2012. O jovem de 22 anos foi morto a facadas pelos donos do estabelecimento. A qualquer momento voltamos com outras informações. Até já.